Eu brincava com o Vicente lá atrás, eu falava, bicho, um dia quando tu estiver lá, eles vão falar assim, mas o Vicente tem um olho claro, é um cara boa pinta, fala três línguas, é por isso que ele tá conquistando aí. Não vai acontecer de jeito nenhum, porque meu irmão, eu sei o que quer que eu passei, não sei o que, eu falei, vai, vai, porque, e ainda mais quando, ah, não, ele virou modelinho, playboyzinho, playboyzinho, tudo é fácil, mas aí o que aconteceu, chamaram ele pra entrevista, aquela entrevista online, em 2014, em dezembro de 2014, aí ele ia lutar o cinturão, a gente cancelou a luta lá, porque eles falaram assim, não, ele é americano ainda, é, ele é americano, ele é americano, chileno e brasileiro, né, aí o cara começou a entrevistar ele, viu que o inglês dele, direcionando o inglês, viu que o inglês, aí o inglês complementa o fato dele falar o fluente, tipo assim, ele, é, o cartel dele não era bom, então ele não era um dos melhores que ia ser cotado, então era brasileiro, então já tinha aquele negócio que não fala inglês direito, então já dava mais um arranhão pra ele, mas chegou lá ele com o inglês fluente, aí o cara virou, eles conversando, aí um virou e falou assim, é, deixa eu ver se é o Sherdog, Sherdog é o que tem os resultados das lutas, né, aí deixa eu ver se é o Sherdog aqui, você lutou contra, você ganhou do Tiago Santos, Tiago Santos é o Marreta, o Marreta que tá lá. Caramba! Aí eu vou falar como é que os pontos se conectam, lá atrás o Vicente tinha acabado de lutar aqui em Brasília e tinha travado com um negão gigante que ele lutou e ele perdeu no Jungle Fight aqui em Brasília, e me fecharam uma luta com um cara, aí me ligaram do Rio e falaram, ó, tem uma luta lá em São Luís, no Maranhão, contra um cara 7x0, o cara era 7 vitórias, e eles queriam colocar o Vicente como bucha pro cara entrar no UFC, era tipo assim, bucha, escadinha dele, escada do cara, que era o Tiago Marreta, só que eu não sabia nem que era o Tiago Marreta, pra mim eu falei, cara, e o Vicente a gente botava ele só na, pensa na loucura. Nossa, botava ele pra... Ele era o ratinho de laboratório, vai, vai, ele lutou com uma vez com um cara de 116 quilos, ele tinha 80, tudo sem imaginar. Aí, só que foi isso que fez ele ser quem ele é. Foi forjando o cara. Foi forjando. Errado ou certo, mas foi. Aí... Hoje você não faz mais isso. É, não, faz. Sério? Você vai ver. Aí... Eu até pensando em fazer umas lutas lá no Cerrado, já tô desistindo. Aí, não, mas é só com os atletas, só com os 25 lá, o restante é tranquilo. Mas aí o que que aconteceu? Chegou lá, eu vi o tamanho do adversário, porque até então eu não sabia quem era o Tiago Marreta. O Marreta batia 77 quilos. Mas ele era um... Eu acho que ele tem um metro e noventa? Daí pra mais. Aí eu sei que eu olhei aquele cara, eu falei, ferrou. Depois que eu, quando tava chegando na semana da luta, eu fui estudar ele, eu falei, ferrou, esse cara é gigante e o Vicente vai tá com a derrota de um cara também, que é da mesma altura, era um grandão. Eu falei, vai travar ele. Aí a gente atrasou na pesagem pra ele já não ver o adversário. Já deu um jeito de fazer as coisas, fomos fazendo e tal, aí chegou na hora da luta, foi a coisa mais engraçada do mundo. A gente parou assim, aí o Marreta... O Vicente entrou primeiro, aí o Vicente tava virado pra gente assim, olhando, a gente fica na parte de baixo, aí eu olhando pra cara dele assim, aí, bora Vicente, vamos lá, não sei o que, de repente, entrou, eu olhei e falei, meu Deus, o Vicente vai virar agora, aí o Vicente virou, olhou pra mim e falou, aí ele olhou pra mim assim, tipo, como que a gente disse, que porra é essa, velho? Por que que tu tá me botando aqui, né? Eu vou ter que matar esse cara, velho. Vou ter que matar esse cara. Aí ele pensou assim, cara, eu vou ter que matar esse cara, vou ter que... Sei lá o que eu vou ter que fazer, porque, de novo, ele olhava só o gigante lá de um lado pro outro. Aí ele só pensava, Daniel, filho da mãe. Aí ele disse, meu irmão, ah, já tô aqui mesmo, vamos nessa. Aí ele nocauteou o bicho em 30 segundos. O Thiago Marcau duro, de cara, no chão. Inclusive, o Marreta, depois, ficou desafiando o Vicente várias vezes, eu falava, não, vai lutar junto de novo, não, já foi o que tinha que ser, deixa ele estar de boa, não sei o que. Mas brincadeira à parte, na hora que a gente tava na van, eu virei pro Marreta e falei assim, o Marreta tava triste com o negócio assim, pô, a primeira derrota do cara sendo nocauteado, por um cara desconhecido, que tinha um cartel que não era tão legal. Eu virei e falei assim, vocês vão se encontrar no UFC um dia. Eu brinquei assim, mas era verdadeiro, eu falei, cara, você é muito duro, e esse moleque aqui vai chegar também. Dito e feito, a gente se encontrou no UFC, o Marreta olhou pra gente assim. Ele parece ser um cara gente boa também, né, o Marreta? Parece ser um cara muito... Sensacional. Não, um cara muito tranquilo. E ele é caladão, ele é um estilo, tipo, respeitoso, muito legal. Mas aí, voltando pro como é que os pontos se conectam. Naquela época, o Vicente olhava pra mim, pra que que tu me colocou com esse cara, velho? Eu falei, não sei, meu irmão. Mas aí, o Marreta já tava no UFC arrebentando. Quando o cara viu que o Vicente nocauteou o Marreta, ele falou, como assim? Você nocauteou o Marreta? Fala inglês fluente? Tem vídeo, você quer ver? Não, e detalhe, o vídeo sumiu. Ah, mentira. Foi transmitido pelo canal Combate e desapareceu. Simplesmente não achamos. Sério? Quem achou, sabe quem foi? O John Jones, quando foi lutar com o Marreta. Ele falou assim, você já foi nocauteado com um cara mais leve, que era o Vicente? Ele achou, ele achou pra gente que a gente não tinha esse vídeo. Eu tinha no computador gravado, porque eu peguei o cara do combate. Deve ser da transmissão de onde? Porque era daqui a luta. Não sei onde ele arrumou. Que louco. Porque eu tive que filmar do celular, na câmera do combate. Eu falei, cara, deixa eu filmar esse nocaute. Porque não passou mais e sumiu com esse vídeo. E eu tinha no meu celular, só que o meu computador perdeu o vídeo. Enfim, mas a gente não tinha esse vídeo. A gente nem falava, cara, a gente tinha que ter esse vídeo. E o John Jones apareceu com esse vídeo. Cara, ele achou o vídeo. Olha lá, que massa, não sei o quê. Porque a gente nem tinha. Mas assim, aí todo o processo que estava sendo feito, que as coisas, pô, lutas difíceis, não sei o quê. A forma como foi. Uma vez me convidaram. Ah, tem um cara aí pra lutar contra um... E aí, tem um cara aí. E aí, tem um cara aí. E aí, tem um cara aí.